Eu fiz. Vamos fazer um carro juntos, Silent. O cara comprou uma HE aqui, galera, então vamos fazer uma HE junto no carro. Eu posso fumar cofins, depois eu vou fumar CT, ok? Caio Guerra, quanto custará o Lobo? Salve pro Vini! Boa pergunta Caio Guerra. Ainda não temos o preço exato, cara. Estou esperando a hora de chegar. Flaixando, vamos! Vou fazer uma smokezinha aqui, ó. Lá no caixão pro meu time. Opa! Flaixando. Eu tenho banana. No caixão. Uma banana. Eu não preciso enfrentar esse cara até o final, viu, galera?